Se você tem pet em casa, presta atenção, a unidade 1 do consultório veterinário móvel vai estar à disposição dos moradores da região do Jardim Capivari, desde ontem, na verdade, até o dia 21 de novembro. O serviço retorna ao local pela segunda vez por conta da alta demanda registrada em fevereiro de 2023. A estrutura vai estar montada na Lagoa do Mingone, que fica na Avenida das Amoreiras. Os atendimentos acontecem das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h da tarde às 4h da tarde. A unidade 2 do consultório veterinário móvel segue instalada no Parque Luciano do Vale, na região da Vila União, onde vai permanecer até o dia 17 de outubro. O atendimento ocorre no mesmo horário, das 8 da manhã ao meio-dia e depois da 1h da tarde às 4h da tarde. E a Prefeitura de Campinas também está oferecendo castração gratuita para cães e gatos aqui na cidade. Ação essa voltada para moradores da região dos Dix, no Distrito de Ouro Verde. É isso, né, Gui? Boa tarde a você. Oi, Júlia. Exatamente isso, viu? Ótima tarde para você. Boa terça-feira para todo mundo que está com a gente. Notícia boa para quem está aí querendo castrar e microchipar. Um amiguinho de quatro patas, cães e gatos, né? Pessoal que mora aí na região, então, dos Dix, Distrito do Ouro Verde, devem ficar atentos. Olha, esse agendamento acontece a partir de hoje e vai só até amanhã. São mil vagas disponíveis, tá? Esses agendamentos acontecem, então, até se esgotarem todas essas vagas. Esse agendamento deve ser feito a partir das 9h da manhã e é realizado até às 4h da tarde. Para realizar o agendamento, a pessoa deve comparecer até a Praça da Juventude, que fica na rua Abigali Zene Nade. Olha, essas castrações serão realizadas nas próximas semanas, entre os dias 21 e 26 de outubro. Júlia, para realizar o agendamento, os tutores dos animais precisam ser maiores de 18 anos, levar um documento com foto e também um comprovante de endereço. É importante reforçar que só podem participar desse procedimento os animais, então, que tenham sido previamente agendados. São diversos bairros que estão participando desta edição, entre eles, Jardim Ademar de Bairro, Jardim Aeronave de Viracopos, Jardim Nova Iguaçu, enfim, vários bairros que seguem participando dessa edição para a castração de animais e gatos. Todos os bairros participantes, você pode conferir no nosso portal bandimulti.com. Júlia, volto com você. Obrigada, Gui, pelas informações. Acho um trabalho por aí.